Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e você está no quadro manual do YouTube. E hoje é um vídeo rápido, um vídeo simples, um vídeo para você que de repente não tem muita intimidade com a plataforma. Eu quero te ensinar como você faz para excluir um vídeo aí do seu canal. Muitas pessoas às vezes enviam um vídeo, o vídeo não ficou legal, ela não gostou, ela quer excluir, ela não sabe como é que faz. Então eu quero dar essa dica para você. Antes eu quero primeiro te pedir aqui que você desça a tela e já se inscreve aqui no nosso canal. Para você não perder as novidades, de segunda a sábado, sempre às 6 horas da noite nós temos aí um vídeo novo para você. Fora as lives que podem entrar no ar a qualquer momento. Então por isso eu te peço, ativa também o sininho aí das notificações para que o YouTube possa te notificar sempre que a gente estiver ao vivo, estiver lançando alguma coisa aqui no nosso canal. E também já deixa aquele like bacana aí para ajudar. Seu like fortalece muito. Vamos lá pessoal, para você excluir um vídeo do YouTube é muito simples. Na aba principal do seu canal você vai ir aí em gerenciador de vídeos. Nesta aba vai mostrar para você todos os vídeos que você tem em seu canal. Então você pode selecionar o seu vídeo que você quer excluir. Lembre-se, somente selecione o vídeo que você quer excluir. Porque ele também pode, ele também tem a opção de você fazer a exclusão em massa de vários vídeos. Então seleciona só o vídeo que você quer excluir. Porque depois que você excluir não tem mais como voltar atrás. Então tenha muita atenção nessa parte. Então quando você selecionou o vídeo como você está vendo aí na tela. Aí você tem a opção de excluir aqui em ações, aqui em cima. E também em editar, aí mesmo do lado do vídeo. Então basta você clicar. Aí vai ter a opção aqui excluir. É só você clicar em excluir. E depois vai aparecer esse pop-up, vai abrir esse pop-up. E vai pedir para você confirmar se realmente você quer excluir esse vídeo. Bem, como você viu, é bem simples aí você excluir um vídeo que de repente não ficou tão legal. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de arrebentar no like para ajudar. E como é de costume, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E nos encontramos no próximo vídeo. E aí